Muito boa noite senhoras e senhores, mais um dia de fechamento de mercado aqui com o tio voltando aqui para o canalzinho dele, esse canal maravilhoso que a gente tanto gosta e que já reproduziu tanto conteúdo, estamos voltando agora, então sem vinheta, sem muitas delongas vamos lá para o gráfico que já está aberto aqui. Eu quero dar um destaque hoje para o Bradescão o Bradesco que trabalhou muito contrato hoje, o Bradesco girou na venda 40 mil só o máximo, óbvio que trabalhou muito mais contrato, eu posso até puxar essa informação aqui pois zerou essa quantidade de contratos, então o mercado acaba trabalhando aqui num V de vingança quero mostrar um movimento muito engraçado que aconteceu hoje, que girou 1.783.000 contratos na compra e vendeu 1.780.000, destaque para a XP também que foi a maior vendedora e maior compradora o market maker tem que fazer isso mesmo, tem que movimentar o mercado, tem que promover a liquidez do mercado porque bugou ali, bugou aqui, opa, coloquei evolução no player, evolução no tempo eu quero chamar um movimento aqui muito legal, que a gente até comentou na sala Tullit coitada Tullit, hoje tomou um hambúrduário na boca que não vai esquecer nunca mais bateu 10.000 contratos a mercado nesse candle aqui e o Bradesco e a UBS engoliram ela nesse exato momento que bateu, deram contraparte aí Bradescão e UBS metendo venda em cima da Tullit e ela teve que acabar de estopar, então vendeu um pouco mais aí, algumas, deve ter sido para tirar o preju, né depois bateu mais um pouco e tomou outra bordoada, bateu de novo e tomou outra então o Fat Finger da Tullit hoje vai dormir com as costas quentes bom, esse aqui é um negócio bem atípico que acontece o Itaú fez, o Itaú ficou na compra, bateu 9.000 contratos de manhãzinha, já ficou deu uma trabalhadinha no preço, depois vem soltando um pouco de contrato e acaba fechando com 6.000 contratos em aberto e aqui a gente tem alguns bigs na venda que fecharam o seu dia vendendo o mercado, né esses caras aqui eles conseguem criar um pânico gigantesco na bolsa e derrubar toda ela se eles quiserem não tem o saldo que foi agressor, que foi passivo, porque fechei a plataforma e infelizmente a gente tem um mercado que girou hoje 315 bi de reais o dia todo de pregão o índice fechou 0,56%, não foi uma queda tão expressiva porque o índice trabalhando está voltando ao normal, acho que o índice está voltando à tranquilidade da volatilidade que o índice já tem o índice já é um ativo volátil, porém na semana passada ele estava muito a risco iniciou a semana muito a risco e hoje ele já deu uma acalmadinha, já deu uma tranquilizada nos seus movimentos acho que o mercado vai absorvendo todas as informações como diria Down, os preços descontam tudo a gente teve 5 milhões de contratos na compra, 5 milhões de contratos na venda passando aqui um pouco para as ações, o que a gente teve de ação? a ação a gente teve a BEV negativa, já vou falar o porquê o Bradescão 1,30 de queda, a Petro chegou a bater eu olhei a Petro hoje, ela tinha chegado mais ou menos a quase 3%, não a Petro 3 aqui chegou a 3%, a Petro 4, a B3, eu não sei como é que a B3 é um ativo que cai porque não existe concorrência, é um monopólio, então não sei nem como cai só gera lucro, não tem despesa, B3 tem despesa com o que? e a gente põe dinheiro ali todo santo dia destaque para os bancos aí, que puxaram um pouco a bolsa para baixo, ajudaram a bolsa para baixo a Vale também caiu bastante devido a desvalorização do minério de ferro muitas ações fecharam negativas, isso gera muito peso eu não sei nem como o índice voltou para as máximas de abertura do dia o dólar, um range relativamente pequeno para os dias anteriores, a gente tem 45 pontos de range não é pequeno para o dólar, mas pequeno perante aos outros dias, comparado com os outros dias e no final aqui, socorro, quem vai operar um negócio desse aqui, socorro o índice continua trabalhando nas regiões de 60 minutos lencou aqui, a gente tinha dado o alvo de uma operação hoje dentro da sala nos 116 e 500 era nessa região aqui e acabou passando um pouco mais buscou a região de baixo dos 116 é um número importante porque aí já ocasiona a gente pode mudar aqui para o diário e entender que perdendo essas regiões importantes o índice fica sem fundo e vai disparando muitos stops das posições mais longas e as regiões vão aumentando por exemplo, se você quebrar essa região aqui a próxima região que a gente tem é essa daqui então a gente está falando aí essa região aqui também é um pouco importante essa aqui pode apagar essa aqui já tocou hoje está no meio do nada essa aqui eu vou apagar também porque ela alencou o número redondo vou deixar o número redondo marcando ele por isso que isso aqui estava aqui só mudar de cor vou pôr uma cor diferente nisso aqui o Fux adora essa cor marcando o número redondo que houve defesa do 116 então 116 é uma região bem importante para o IBOV para o índice Ibovespa não para o IBOV para o índice Ibovespa corrigindo se chegar a perder essa região a gente tem mais 700 pontos para baixo a gente vai fazer da e-trade bom, destaque para para Petro que girou 2,78 bi de reais fechando a 3% positivo que é bem interessante e já ajuda bastante a Petro que é um ativo pesado para o índice bom, agora para os indicadores econômicos a gente teve aqui as licenças de construção de março todas as licenças de construção referente a mensal e de março elas já eram acima do esperado porém o mercado de dólar não entendeu isso como uma coisa boa e às 9h30 da manhã acabou derrubando o dólar foi nesse horário aqui mais ou menos derrubou pouco a gente está falando de 20 pontos por um range de dólar de 50 de 45 então a gente está falando de 50% de range de queda mas também a gente tinha um fator muito importante aqui que é uma VWAP semanal que gera bastante peso são a média de contratos ponderada da semana bem que hoje é terça-feira mas isso já soma depois a gente teve as bolsas lá fora que trabalharam positivo e com um destaquezinho pequeno aí para o VIX que é o índice do medo que estava em queda de 3,61 abaixo dos 25 que é um número bem importante para o VIX também tivemos o EWZ fechando em queda de 0,83 EWZ que é o ETF que replica as ações e o índice lá fora lá nos Estados Unidos a gente teve o Brent que cara é impressionante como o Brent caiu e a Petro subiu hoje o Brent é o petróleo que dá referência a Petrobras aqui no Brasil a gente teve um dado da Ambev também que o Goldman Sachs espera que a queda no volume no primeiro trimestre de 2022 e recomenda a venda das ações mas isso aqui cara eu nunca acredito quando um player fala isso ainda mais vindo de um player gringo porque os caras querem desvalorizar nossas ações para comprar a preço de banana além que os caras compram em dólar e também da Uzi Minas que teve mais um fato relevante que abre a temporada de balanço no primeiro trimestre de 2022 na quarta-feira no caso amanhã e a estimativa é que o lucro por ação é alto então o pessoal que está investindo em Uzi Minas vai ter uma surpresa nos seus resultados que a expectativa é de que o lucro por ação seja alto também a gente teve a inflação que o aperto monetário no mundo começa a afetar os ativos brasileiros então quer dizer tudo que está acontecendo lá fora no mundo está vindo refletindo em cima da gente agora mas o índice esqueceu de avisar o índice porque o bicho hoje capou toda a queda e fechou em alta e também mais um dado de banco que o Morgan Stanley e o mercado de ações dos Estados Unidos não atingiu o fundo do poço isso aqui para mim é pura especulação que os caras querem desvalorizar de fato a parada e comprar isso mais barato então hoje a Vale também gerou 3 bilhões de reais na verdade a Vale foi o ativo perdão a Vale foi o ativo mais negociado na bolsa hoje gerando 3,3 bilhões e fechando a 3,19 eu não puxei o gráfico do minério de ferro mas eu posso fazer isso rapidão aqui só para a gente finalizar bem bonitinho esse fechamento de mercado é minério de ferro vou ficar devendo amanhã eu trago não estou achando aqui rapidinho não quero prolongar muito o fechamento mais um dia de fechamento muito obrigado a você que assistiu deixe seu comentário deixe seu like se inscreva no canal ativa o sininho faz todos esses negócios aí que os youtubers pedem que é bem legal ajudar a gente e o conteúdo é entregue e se você tem vontade de participar da sala operacional logo mais a gente tem a gente vai abrir as vagas também tem o treinamento da ENA que você pode ficar ligado e uma hora participar com a gente beleza? um beijo fui